Música 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 Buenos días En el inicio de este desfile por el 71 aniversario de la institución educativa Maricalo Zuriaga primero vamos a pedir colaboración a los señores padres de familia por favor, que están en este lado subir a la vereda por favor vamos a subir a la vereda vamos a recibir al Estado Mayor de la institución educativa emblemática Maricalo Zuriaga en su ceremonia de petición de inicio del desfile por favor, encima de la vereda señores padres, por favor colaboremos encima de la vereda por favor el Espíritu en su interior al final de la vereda ¡Gracias! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Muitos aplausos para os alunos do primeiro grado, Batallão Mujeres. Muitos aplausos para os musulianos do coração. Muitos aplausos para os musulianos do coração, primeiro grado, Batallão Mujeres. Muitos aplausos para eles. Muitos aplausos para eles. Muitos aplausos para eles. Muitos aplausos para eles. Forte, forte um aplauso Reconocamos o esforço dos filhos E as ganas que vem de celebrar O aniversário da Constituição Educativa Forte um aplauso O aniversário da Constituição Educativa Que sou professora do terceiro grado Forte um aplauso Para que você tenha a sua câmera Para tomar a foto já Saque a sua câmera Saque a sua câmera Saque a sua câmera Agarra aí, aí no marmou a sua A senhora, sua presença Saque a seu estado de honor A celebrar o que se deseja 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 Forte um aplauso para eles Forte um aplauso Para os alunos do quinto grado Nivel primário Enseguida A su paso por el estado de honor Nuestros alunos do quinto grado Nivel primário Forte um aplauso Forte um aplauso para eles Acompañados com seus dois sentidos Forte um aplauso Para os alunos do quinto grado De primário Mariscal Zuriaga Comparre Comparre, não temer Aia, aia Aia, aia Vivo, vivo Sexto grado Nivel primário Mariscal Zuriaga En su último desfile Como nivel primário El próximo año A nivel secundário Forte um aplauso Gracias, crianças Gracias, niños Muchas gracias Nivel primário Mariscal Zuriaga Sexto grado Forte um aplauso para eles Maravilh� Maravilhô 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 Arquipa do sexto grado, Maricalo Zuriaga, nível primário. Nível secundário, Maricalo Zuriaga, escolta, estandarte de Guilherme, Estado Mayor, presentes no seu aniversário, 71 anos. Suelte os aplausos por a demonstração de Gallardía e Patriotismo. Fuertes, fuertes os aplausos. Escolta, estandarte de Guilherme, Estado Mayor, y Bosque de Gallardete. Alunos, Luzo Yoguinos de Corazón, presentes en el desfile de aniversario, 71 anos. Maricalo Zuriaga, presente en el desfile de aniversario. Área de Historia, Geografía e Economía, Área de Ciencias Sociales, vicepresente en el 71 anos. Sigo de nuestra institución educativa. Fuertes os aplausos para el Área de Historia, Geografía e Economía. Revalorando la cultura calmeña, revalorando el turismo, revalorando el quehacer histórico, nuestra institución educativa Maricalo Zuriaga, vicepresente y da su aporte para revalorar nuestra rica cultura calmeña. Área de Historia, Geografía e Economía, presente en el 51 aniversario. Área de Ciencias Sociales. Es así como estamos transmitiendo en vivo y en directo, desde nuestra plaza de armas, este grande cívico patriótico, en honor al 71 aniversario de la institución emblemática Mariscal Luz Zuriaga. O que antes ha hecho su paso los ex-alumnos de esta prestigiosa institución educativa. Adidas viene haciendo el alumnado secundaria de las distintas educaciones que se vienen dando, lo que es formación cívica, nacional, social, matemática, comunicación, alumnos del quinto grado de educación secundaria, en la cual ya ellos dejan esta prestigiosa institución educativa. Es así como estamos transmitiendo en vivo y en directo, desde nuestra plaza de armas, feliz aniversario, institución emblemática Mariscal Luz Zuriaga. Enseguida, la expresión artística Luz Zuriaga, en área de arte. Fuerte, fuerte los aplausos para ellos. Los futuros artistas, luzziolinos del Perú y del mundo. Fuerte, fuerte los aplausos para ellos. A CIDADE NO BRASIL 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 Industrias Alimentárias, presentes no aniversário institucional. Industrias Alimentárias, área técnica, Viver Secundária. Taller, construção em madeira, presentes no aniversário institucional. Fortes os aplausos para eles. Fortes os aplausos, área técnica. Fortes os aplausos, com a demonstração de sua arte em madeira. Caminha de madeira, área técnica. Especialidade, electricidade. Área técnica, 5º A e taler de electricidade, área técnica, presentes no aniversário institucional. Promoção 1999, Rocío Honore Guerrero. Hace acto de presença, neste aniversário institucional. 71 anos de aniversário. Club de Leones de Cama, que este 1º de diciembre estará cumplindo suas bodas de oro. Fortes os aplausos para eles. Club de Leones de Cama, presidido por o professor Rosario Aguino, José Valencia Tello. Club de Leones de Cama, bodas de oro. 50 anos sirvendo a comunidade casmeña. Fortes os aplausos para eles. Felicitaciones a Club de Leones, por os 50 anos de aniversário. Fortes os aplausos para eles. E como cierre de desfile, o Estado Mayor, se faz presente no estrado principal. Novamente. Checo, checo. 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 Fortes os aplausos para o Estado Mayor. En este cierre de desfile por os 71 anos de institución educativa Maristán Muzonela. Checo. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A comunidade caimena, aos pais e familiares da nossa instituição educativa, moitas graças. O desfile é concluído. Nos despedimos ao sonro da nossa banda de guerra. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Música